Salve galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Neste vídeo estarei trazendo uma comparação meio básica, vamos assim dizer, do novo Redmi AirDots S, essa versão, e o Redmi AirDots 2, que é a nova versão. Sim, galera, mal lançaram o S e já lançaram a versão 2, que são basicamente iguais, com poucas diferenças, e eu vou falar no decorrer do vídeo para vocês. Mas, a princípio, eu já adianto que se você tem o Redmi AirDots 1, não vale a pena trocar. A não ser que você queira uma versão mais atualizada, com um chip melhorado, que é o que acontece no caso do 2, que possui também o modo gamer, que é uma coisa que diferencia bastante caso você jogue muito pelo celular. Fora isso, meu, é basicamente a mesma coisa no AirDots 1, AirDots S e AirDots 2. É o mesmo modelo, o mesmo tamanho, o mesmo padrão. Muda só alguns detalhezinhos que eu vou te explicar para você no decorrer do vídeo. Agora, se você não tem nenhum e está querendo comprar um agora, por exemplo, não, qual que eu compro? Compro dois, logicamente, que ele é mais atualizado, um pouco melhor. E o preço? Mesma coisa, galera. Os três são basicamente o mesmo preço. Eu comprei pela Banggood, chegou, ó, os dois, bonitinho, tudo certinho na caixa. E também vou fazer um box rapidinho, só para você ter uma noção do que vem e o que não vem na caixa. Porque, às vezes, pode pegar aí um Piratation, né, da vida e acabar se ferrando. Então, por isso que eu indico no link aqui abaixo da Banggood. Compra da China, tem o cupom de desconto também que eu vou deixar na descrição. Chega bem rápido, mesmo sendo importado, está chegando muito rápido. Por isso que eu recomendo e é original. Se você curtir o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com o seu amigo aí que está pesquisando, está procurando também e quer saber os detalhes e diferenças do Redmi AirDots S e do Redmi AirDots 2. Beleza? Então, bora para o vídeo. Então, aqui estão os dois modelos, ó, Redmi AirDots 2 e o Redmi AirDots S, ó. A primeira diferença que vocês podem ver é a cor da caixinha, que mudou. Porém, as informações são basicamente as mesmas, ó. Cada fone tem 43 mAh, tanto em um quanto o outro. A caixinha tem 300 mAh para você carregar. Então, o resto é a mesma coisa. Você tem o Bluetooth 5.0. São pouquíssimas diferenças, sério, é poucas diferenças. Eu vou falar o que tem nos dois e o que tem só em um, que, se eu não me engano, são duas diferenças principais para esse modelo. Então, foi o que eu falei. Se você tem o Redmi AirDots 1, não compensa trocar, só se você quiser mesmo, se você quiser o modo gamer, caso você jogue bastante no smartphone, porque de resto vai ser basicamente a mesma coisa e é o mesmo preço, tá? Se você não tem nenhum, compre esse. Não compensa você pegar esse, já que é o intermediário do momento, né? Sendo que já tem uma versão mais recente pelo mesmo valor. Então, fica a seu critério também. E me diga nos comentários aí qual você prefere, qual que você tem, se você indica um ou outro. Me fale aí qual que você prefere. Redmi AirDots 2, Redmi AirDots S ou Redmi AirDots 1. Me fale aí que eu quero saber a opinião de todo mundo, beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir a caixinha do AirDots 2. Eu já abri ele, tá? Então, ele vai estar sem as etiquetinhas, o tanto que ele está aberto. Vem a caixinha com o fone. Vem também o manual. E vem borrachinhas, ó. Vem quatro borrachinhas, tá? Esse daqui é original, viu? Então, por isso que eu indico pelo link na descrição, que é o original lá da China, da Banggood. Chega certinho. E a caixinha dele está escrita aqui, ó, Ready Me. Beleza? É o novo modelo. Eu já tirei até as etiquetinhas. Tá tudo certinho. Ele vem com essas proteções. Aí é só arrancar e colocar aqui que ele já começa a carregar, ó. Isso daqui é o conteúdo do Redmi AirDots 2. E do Redmi AirDots S também. Mesma coisa, cara. Aqui, ó. O manual. A caixinha com os fones. E as borrachinhas, ó. Esse daqui vem em quatro borrachinhas também, se eu não me engano, ó. Basicamente, a mesma coisa, ó. Não muda nada. A caixinha dos dois. Entrada USB normal. Não é USB tipo C. Aqui mostra algumas informações também, ó. Ah, aqui diferencia. Redmi AirDots 2 e o Redmi AirDots S. Informações muito parecidas, né? E aqui na frente, também a mesma coisa. Na hora que abre, a diferença é que eu não tirei desse ainda, ó. Vem essa proteçãozinha. E basicamente, a mesma coisa. Então, uma coisa que foi adicionado no Redmi AirDots S. Foi o primeiro, né? Depois do AirDots 1. E também tem no AirDots 2. É o modo gamer. Basicamente, ele tira um pouco do delay que tem nesses fones Bluetooth pra você que joga. Então, você dá três toques no fone. Você pega o fonezinho aqui, ó. Serbari. Dá três toques. Um, dois, três. Aí ele ativa o modo gamer. Esse daqui tem tanto no 2 quanto no S. Então, se você é jogador, gosta de jogar muito pelo smartphone, eu recomendo essas duas versões. Logicamente, a versão 2 por ser mais atualizada. Outro detalhe que tem no Redmi AirDots 2 e não tem no Redmi AirDots S que é um cancelamento de ruídos para chamada. É um pouco melhor na hora que você está fazendo uma chamada de voz do seu smartphone pelo fone Bluetooth. Do 2, ele é um pouco melhor. Ele isola um pouco mais a voz. Então, dá pra você entender mais do que o S. Fora isso, também não tem tanta diferença não. É basicamente a mesma coisa. O pareamento foi melhorado do Redmi 1 para esses dois modelos. Agora, simplesmente você tira um AirBuddy, conecta no seu smartphone e os dois são conectados ao mesmo tempo. Isso daí é muito bom e deveria ter em todos os fones Bluetooth. Deveria ser assim. Você tira um, conecta e os dois são pareados ao mesmo tempo. Isso não estava acontecendo. E agora, nessas duas versões, eles possuem esse pareamento automático dos dois lados. Outra coisa que mudou do Redmi AirDots para o S, seria a versão intermediária, é que o chip de Bluetooth é melhor. Ele é um pouco mais rápido e um pouco mais estável também. Bem, não que esse não seja estável, só que esse foi melhorado. Então, por isso que eu falo, se você não tem nenhum, compra o Redmi AirDots 2. Se você já tem o S, fica com esse mesmo. Se você já tem o 1, já fique com ele mesmo. Só se você quiser fazer um upgrade para o modo gamer, que eu acho que é o que mais diferencia do 1 para esses dois modelos. Aí, o de resto é basicamente a mesma coisa. Eles possuem 43 mAh em cada lado. A caixinha tem 300 mAh de bateria. Eles possuem uma proteção IPX4, que é para respingo d'água. Não pode mergulhar, não pode molhar muito. É só uma proteção, tipo para suor. Então, você consegue fazer academia normal. Se você estiver suando e pegar, respingar no fone, não vai estragar. Mas ele não é a prova d'água para você enfiar na água. Não faça isso, senão você vai estragar o aparelho. Ele tem Bluetooth 5.0. Como já mencionei, o chip desse é melhor e mais atualizado do que o S. Se você der um toque, você dá o play e o pause. Se você der dois toques, você ativa o assistente de voz. Três toques, você ativa o modo gamer nos dois modelos. Se você quiser atender a chamada, você aperta uma vez. Se você quiser recusar, você pressiona que ele vai recusar a chamada de voz. Basicamente, é isso, galera. O resto é tudo igual. Eu testei o Redmi AirDots 2 na academia. Gostei pra caramba. Ele fica muito bem. Como vocês podem ver, o Redmi AirDots fica muito discreto. Isso aqui é uma das coisas que eu mais curti nesse modelo. Ele é pequenininho. Está vendo? Colocou aqui no ouvido. Muito discreto. Eu utilizei na esteira. Não cai. Ele fica bem preso. Ele não dá a sensação que vai ficar soltando do ouvido. Você pode mexer bastante. Ele não sai. Esse daqui é muito bom. O grave dele é excelente. Gostei pra caramba. Você pode colocar no último que ele não estoura. Isso que eu achei muito bom também desse modelo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, também deixe nos comentários que eu posso fazer algum outro teste. Se estiver ao meu alcance, eu te ajudo. Se não, o chat pode te ajudar também. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo para ele ficar sabendo de todas as diferenças entre o Redmi AirDots 2 e o Redmi AirDots S. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!